Fala pessoal, na hora de decidir sobre qual a melhor empresa de multinível para iniciar, cada vez mais os líderes pensam no quesito segurança, transparência e credibilidade. E é por isso que a Jean Rosé tem atraído tantos líderes sérios de norte a sul do país, considerada por muitos como a número um em transparência, credibilidade e segurança, a Jean Rosé recebe mais um grande líder que tem uma história incrível dentro da nossa indústria. O Cristiano Souza, ou Cris Imparável, como é carinhosamente conhecido por muitos, anunciou que agora também faz parte da Jean e seu case de sucesso já impactou muitos no mercado e vale a pena relembrar. Cris é um ex-taxista que um dia chorando dentro do seu táxi pediu para Deus uma oportunidade, ele não aguentava mais aquela vida dura em que vivia e através de um vídeo que assistiu aqui no canal, conheceu o multinível e logo na sua primeira empresa, a Inove Life, chegou a Duplo Diamante com menos de dois anos e ganhou prêmios e viagens pela Inove. Voltando ao mercado na pandemia, Cris começou na Zero 1 Company e em apenas um ano, chegou a Royal, qualificando a maior rede da empresa, com duplos diamantes, vários diamantes e centenas de qualificados, levando a equipe e até a sogra para o primeiro cruzeiro da empresa. Pensando no longo prazo, na segurança e na credibilidade, Cris conheceu a Jean Rosé através do líder Lucas Magalhães e pela primeira vez percebeu que estava dentro de uma operação que poderia mudar a sua vida com segurança, pois logo entendeu que pode construir e de verdade viver com a crença inabalável que chegará ao topo com a sustentabilidade e cultura da Jean Rosé. Em poucos dias, de maneira orgânica, já chegou a Safira e bateu o primeiro prêmio de bônus acumulativo da empresa, trazendo muitos líderes qualificados. E essa história só está começando se você deseja entender os motivos pelo qual Cris Imparável decidiu pela Jean Rosé, essa é a sua oportunidade, é isso aí. Comece agora mesmo na Jean Rosé com uma liderança séria, que literalmente vai pegar nas suas mãos e te ensinar tudo para chegar ao topo desse negócio. O link de contato está logo aí abaixo na descrição do vídeo. Clique agora e saiba mais. 2023 certamente é um ano em que a Jean Rosé irá se destacar muito aqui no Multinível. Em breve nós iremos voltar para comentar sobre mais empresas e lideranças do nosso mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.